E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês ETS2 E tô aqui com um caminhão, mano Que pediu pra mim trazer aí O Den Alternat Alnart Alnart pediu pra mim Mas só que eu não achei o que ele pediu Ele pediu um 15 e 13 Eu achei um 15 e 19 aí Pra trazer Mas não achei o 15 e 13 Foi mal aí Mas o link tá aí na descrição O link do meu blog tá aí na descrição Se você quiser baixar, acesse aí esse link do blog aí E vai lá, beleza? Então galera, eu tenho salvos aqui pra mandar É uma viagenzinha bem... É um pouquinho complicada essa viagenzinha E eu esqueci de configurar o... O bagulho lá O... O hashtag profile Tava jogando farm simulator até agora Aí ela não tá Coisadinho Pera aí, rapidinho Vou... Configurar aqui rapidinho Pronto, já configurei Agora sim, ó Ó Agora sim É... Então vamos aqui pro salve Que se inscreveram no canal Agora há pouco Esses tempos atrás Mexer aqui um pouquinho Aí Bom galera, tem o Luiz Carlos O Gabriel O Gabriel Correires Cairis Cairis Eu acho que é Cairis Foi mal Se eu errei O Jonathan G Santos Ezequiel Stark Stark Stark, Stark, sei lá Stark, é Stark O Viper BR O... 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 Ten Games BR E galera, tamo com um canal novo aí A galera toda aí Que grava aí junto comigo Tamo com um canal novo O... O... É... O Família Didiá Então O link tem na descrição Passem lá Se inscreva Eu... Tô começando a gravar junto com eles lá E... Passem lá Ó, girou a chavinha ali, ó Então Vamos começar aqui nossa viagem É... Achei bem bonito o caminhão mesmo Só que ele é um pouquinho fraco Pra essa carga ele é um pouquinho fraco, né Deixa eu ver Eu tenho que ir pra lá Chegando um pouquinho pra trás aqui Se não Vai mexer de vez em quando a câmera aí Mas... Não liga não É... Por causa da cadeira aqui que eu tô Ah... Tem que ir mexendo esse negócio meu aqui Que segura a minha câmera Eu tenho que mexer nela aqui rapidinho Rapidinho não Depois Deixa eu aumentar um pouco meu volume Aí Eu já aumentei meu volume Mas então galera É isso aí Tamo aí no canal E... Pra você que tá assistindo aqui agora E não sabe Que tem um sorteio do canal Tá tendo um sorteio de ETS 2 Pela Steam E eu vou ter que mexer nessa câmera aqui Pera aí Vai chacanhar um pouquinho Não, não encosta Aí Já ficou bom Mais ou menos Mais ou menos Tá bom Vambora Vou passar assim mesmo Vambora Nossa Vou ser direto pra terceira marcha Vambora Também elas recelera Vou mostrar o Mercedão Por fora um pouquinho Então essa roda é a do... Tomio Nunes, né? Standalone, eu acho que é Standalone Aí eu Tô falando nada com nada É... Standalone Acho que é Sei lá Como é que é o nome? Que que eu tenho que ir? É Eu tenho que ir pra cá Tem setinho em cima? Como é que tem setinho em cima? Pegaria no farol E... Então galera Eu tô tendo um sorteio do ETS aí no canal Se você não sabe Dá... Volta aí no canal Aí clica nesse urso Tipar aí embaixo Aí do vídeo E veja lá Tá como... Tá... Tem um vídeo lá Como você participar E... Travou, travou Deschavou E galera É... Avisando aí também Eu tenho um blog novo Aí pra meus mods Que eu já falei Que o mod vai tá lá Então... É... Todos os mods Que eu usar No Farm Simulator Que tá tendo aí agora Que eu tô gravando No Farm Simulator 15 No Farm 13 Tudo que eu fazer aí agora Que tiver mods Eu vou colocar lá E também vou colocar meus vídeos lá Direto Tô postando vídeo lá É... Caso você nunca viu Esse blog meu aí É... Novo também né Caso você não viu É... Vai tá aí na descrição Passo lá Dá uma conferida certinho É um blog bem novo ainda Eu tô aprendendo a mexer É... Não sei muita coisa dele Mas com o tempo A gente aprende né Tudo se aprende Fussando Minha... A minha coisa é isso Minha... Ah... Minha metáfora Acho que é a metáfora Que fala Sei lá Tudo se aprende Fussando Eu não sabia nada Do G27 Tudo que eu... Que eu aprendi com ele Fussando 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 na internet Fussando em casa Fussando em tudo Então galera Meus planos Pra trocar Essa manopla Do G27 Eu acho que tá indo Por água baixa Eu não tô achando Manopla Só as manopla Que tem Que tem ali Do site lá Ou esse é botão Ou é muito caro Da casa muito cara De 400 e pouco E eu tô tentando achar E tá dando lag Nossa Sai lag E tá muito caro Não sei se eu vou comprar Eu quero comprar um volante também Eu vou trocar esse volante aqui Só o volante tá Só uma peça aqui De couro mesmo Eu quero colocar um maiorzinho Porque esse aqui é muito pequenininho Eu quero comprar um A mena aqui assim ó Ficar aqui assim Esse aqui é 11 polegadas O FPS Vamos fi Oxi Vou desligar essa luz aqui É... Deixa eu mexer um negócio aqui Gráficos Vou achar meu gráfico Lançado 735 A edição Não Não A cor de 5 5 Reflexo A editação Sombra Baixo A sombra pesa um pouco A hora pra mim aí Aí vamos ver aqui Olha a hora que os caras vão me soltar rojão Pelo amor de Deus hein Aí parece que melhorou um pouco ó Voltou pra 19 de FPS Deixa eu mexer aqui no microfone de novo Vai mexer um pouco a câmera aí Ixi Deu um peteleco na câmera Aí agora ficou bom Meu microfone melhorou pra caramba Não chia mais tanto que nem o meu outro É... Tô até impressionado Porque esse aqui é meu antigo microfone Eu troquei ele É... Mas tá aí o mod Garela Garela Tá aí o mod Que o... Deixa eu ver o nome aqui Den Alnart Den Alnart pediu É esse o nome dele Tá lá no YouTube É... Eu consegui só esse aqui Repetindo aí Eu não consegui o 1513 Que ele pediu Mas conseguiu o 1519 É bem difícil mesmo Achar o 1513 Eu só achei 1519 15... Ah, um par de 15 lá do Mercedes Só não achei o que ele queria Ah, um fi Sobe Falou com um lêmino de vídeo Ah caramba, não tô ouvindo nada Tá uma moto aqui na frente de casa Aí, agora dá pro vídeo Mais ou menos ainda Os caminhãozinhos ali Tá chegando já Falta quantos quilômetros Tá 180 quilômetros E eu tô batendo na câmera Olha o busãozinho Olha o busãozinho Parece o busãozinho da Mercedes Carim, pega o secar Vem aqui Toma montinha Faz tempo que eu não tomo Outro no ETS Faz tempo que eu não jogo Ah, não tô bem, multa ainda Lag, lag Tem que ir reto, né? É Tem que ir reto Então, galera Eu quero saber de vocês E aí, o canal tá bom ou não? O que que tá bom no canal? O que que tá ruim? Se o vídeo tá bom? O que que tá bom? O que que tá ruim? O que que tá bom? O que que tá ruim? Eu quero saber de vocês, galera Vocês que fazem o canal Vocês sabem disso já Eita, pô O que tá acontecendo? Tá, tá na cessa E vocês sabem, galera Que é vocês que fazem o canal Então Sabe como é, né? Deixa nos comentários O que que tá bom O que que tá ruim no canal É, mas seja sincero Não tenta dar aquela zoada, não Que é nos comentários Que eu tento melhorar O canal, beleza? É Eu vejo que tem alguns vídeos Que vocês não dão muita bola aí É Também eu não tô divulgando Tanto mais Quando eu divulgava no começo E Mas tá indo Tá fluindo Estamos com 470 E poucos inscritos E eu quero aumentar isso muito, galera Pra ajudar Porque É Agora eu só gritarei aqui Do lado de casa, hein? Pelo amor deus É um bar do lado de casa Que tá foda, hein? E... Cada vez melhorando mais O youtuber também melhora Eu também melhoro O pc melhora Pra ajudar, né? É... Muita gente diz aí Que tem gente que só entra no youtube Por causa de dinheiro Eu não sou disso Pode perguntar aí Eu tô mais por causa das amizades Do que o dinheiro É... Pô... Putz Se alguém me adicionar no skype Vai falar E aí, mano? Tá, não sei o que Não sei o que Pô Eu respondo com o maior orgulho da vida Entendeu? Eu conheço gente da Bahia Lá Não sei da onde Lá O Zika Lá Mora em Alagoas Conheço bastante gente aí Que mora Ceará Ceará Lagoas É... Cacete A4 Esse aí é o Zulu Mora no cacete Zulu e o Netstock Um do lado do outro Mora no cacete É... É zoeirinha, galera É... Muita gente me fala aí Ah, não sei o que Você tá aí por causa do dinheiro Não sei o que Que dinheiro? Quem ganha alguma coisa no começo Ninguém ganha nada, não Muito... Muito pouco, assim Mesmo que ganha bastante Mas... Ixi O... É... Não sei se vocês sabem Mas... Eita, pica O que tá acontecendo? Tu precisa bater Deixa eu ver Cinco Não Eita, pica O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? É... Não sei se vocês sabem Mas... Eu sou amigo de todo mundo Não tenho preconceito Não tenho nada Então... É... Aí, ó Converso com o NetStock, cara Não tenho preconceito Converso com ele Entendeu? Então... Então se você quer fazer parte Dessa zoeira, galera Deixando no Skype No Facebook No... Na Steam Vai estar aí embaixo É só passar ali Deixar aquele... Aquela solitação de amizade E eu vou aceitar Com o maior orgulho da vida Beleza? Então... É isso aí, galera Que eu queria falar com vocês Estamos chegando já aqui, ó Com o Mercedes Ele dá um andar rato Pra cacete, ó Esse Mercedes é bom, hein, cara? Achei que ia ser pra uma fracão Pegando a carga de 25 Eu falei que ia demorar 3 dias Pra fazer uma viagem Tá dando 15 minutos 16 minutos Não tô conseguindo enxergar nada O flash da câmera Tá no celular Não tô conseguindo enxergar nada É, claro que o flash da câmera Tá no celular, né? Que o computograma É lógico que o flash da câmera Tá no celular Ai, meu Deus do céu A inteligência É tanta que às vezes falha O flash da câmera Tá no monitor Então eu não Às vezes não consigo Olhar certinho Pra esse lado de cá Aqui, ó Aqui eu não vejo nada Do espelho de lá Vou ter que descer Exatamente Sai daí Eu vou passar, hein Eu vou passar Eu vou bater e descer Ah, não Eu tenho que fazer a mortinha Então, galera E o farm 15, galera Saiu Uhul O meu pegou Eu achei que não ia pegar Mas pegou Eu Nossa, eu quase não dormi Esperando Eita Droga O que que eu fiz? Pelo menos saiu Então, galera Eu achei que o farm 15 Não ia rodar No meu PC Porque o farm 2013 Dava lag Deu gravando Eu deixava ele no mínimo Dava lag E eu gravando com ele Eu achei Nossa Daí eu vi lá As configurações dele E tudo pegava assim Bem no mínimo Eu falei Vixe, não vai rodar direitinho Vai rodar no mínimo E vai ferrar com tudo Vai ficar mó feio o gráfico E eu achei que Não ia rodar, galera Putz Paguei os 60 60 reais no jogo E não vai rodar Eu falei Caramba E agora? Daí Vai eu Pesquisar a placa de vídeo Vai eu pesquisar um monte de coisa Aí pro PC Pra melhorar o PC Achando que não ia pegar, né? Mas não comprei nada Ainda bem Se eu tivesse que comprar Eu tava ferrado Eu pesquisei placa Pesquisei Pesquisei Processador Pesquisei Memória rampa Pesquisei placa mãe Um monte de bagulho aí Mas pegou Tá pegando até bem Tá pegando no No rig, né? No rig No ride Sei lá É depois do médium Depois do médium E... É médium Aquele que vê os fantasmas e tal É médium É Acho que é essa porra aí mesmo É... Nossa, desculpa aí Que alguém tem Acredita aí Eu acredito Eu não acredito Mas também não desacredito Entendeu? Tanto faz Aí pra mim É... Se for vir Que venham os bons Os mais Quero longe Opa Fazendo a curva Milhão Lá Tô aparecendo Nestoque Em troca de marcha Olha o sinalzinho Aberto, cara Que milagre O terror Dos gamers É o sinaleiro Tá acabando A bateria da câmera Vamos lá Ainda bem que tá acabando O flash Gasta pouquinha Pouquinha de bateria É... É... Freia Aí eu tenho até um freio Bom Nossa senhora Freio é bom demais Bom, fi Tem que engratar Pra andar, né? Tamo chegando Já na nossa Nossa localidade É só chegar Encostar Bom, galera É... Vou tá postando Dois vídeos de segunda-feira Agora Vai ser um De farm E um de ETS Se você gosta mais De farm Você vai ver o de farm Se você gosta mais De ETS Você vai ver o de ETS Se você gosta dos dois Você vai ver os dois E deixar seu like Com certeza Entendeu? E eu quase bati Quase bati E se você gosta dos dois Você vai deixar seu like Nos dois Se você gosta só de um Vai deixar o like em um Se gosta do outro Só vai deixar o like no outro E se você gostar dos dois Deixa o like no dois Pra ajudar Porque você sabe, né, galera? Você sabe como é que é O negócio aí Sabe como é que é a rotina aí Minha Minha não De vários games aí E sabe que é difícil pra caramba Fazer isso Não é fácil Eu achava que era facinha aí E tal E... Mas não é Você tem que ter uma qualidade de vídeo Pra... Pra ser... Ser superior Mas... Por tempo nós conseguimos isso aí Agora não dá Porque eu tenho que dar um update No PC Eu tenho que melhorar ele Pra ele rendenizar mais rápido Olha lá Progresso de conquista Tudo é possível E a... E o carreirista Em progresso Né, galera? Pra liberar aí Excelente Não bate nenhuma vez Mas... Mas galera É isso aí Eu... Mas é isso aí, galera Pediram o mod Eu trouxe E tá aqui Desculpa pela demora Mas é isso aí, galera Eu espero que tenham gostado Aquele like Aquele favorito Aquele compartilhamento Muito louco E é daquele mesmo jeito Até a próxima Fica com Deus E tchau Tudo bem Nééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé o données Tchau!